Amigos queridos do Conexão Com o Mundo, voltamos a falar aqui do aeroporto e com quem a gente encontra nada mais, nada menos que o nosso querido Kojaque do Forró. Prazer em revê-lo, meu amigo querido. O prazer é todo meu. Ah, meu amigo, vem cá, você tá chegando de onde? Eu tô vindo de Biritiba, Mirim, estado de São Paulo, perto de Itaquera. Sampa? Sampa. É, eu tenho a impressão que o mercado paulista é muito maior do que o do Rio de Janeiro e você tá bombando lá, tô sabendo, eu tô bem informado ou não? Tá muito bem informado porque os quatro mensageiros e os DJs do circuito universitário de Pirineiros, Corinthians, Itaquera, não deixaram o Kojaque do Voó ficar no esquecimento. Meio universitário, por você ver como é que é, como é que são as coisas? Meio universitário, tô cantando o Amigos, que é um sucessão. Que música que é? É o Kojaque do Pirulito. Kojaque do Pirulito. Canta um pedacinho pra gente ver. Vou te ouvir. S.O.S. Vê se de mim você não esquece. S.O.S. Vê se de mim você tem dor. Você tem dor. S.O.S. Eu estou aqui presente. Eu gosto de forró, botó. Eu pego a cobre, dou o Kojaque do forró. Eita, você não tem vontade de dançar forró. Dentro do salão. Bacana. E ficou de coxiche com a mulher do João. Sujeito presepeiro, cadê, se digeriu. Disse que tirava onda com a mulher de qualquer um. E os universitários estão parando então no forró. Bacana. Demais, demais, demais. Deixa eu te falar um negócio. Você chegou, me encontrou, me convidou pra tomar um café. Eu te agradeci. Você tirou, pegou isso aí, CD aqui. Só agora que eu tô vendo direito. Rapaz, é a Marta. A Marta. A melhor jogadora de futebol do mundo. Cinco vezes com a sagrada. Grande Marta. Meu Deus do céu. É o nosso Pelé, o maior atleta no século. O maior jogador de futebol masculino do mundo. E a Marta. O que é isso aqui? Você gravou um CD com a Marta, é isso? Eu fiz um DVD. pra Canhambu, pra todas as jogadoras da Marta e as meninas. Marta com as meninas. Sim. E ela me recebeu muito bem. Maravilhoso. Teremos retrato junto. É. E eu fiz um clipe. Está sendo detonado na mídia. Vamos a ver o resultado. Ela agora é uma estrela. Marta é Marta, né? Ela tá na calçada da fama, né? Que beleza. Quem te lançou foi o... Jackson. Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro. Certo. Exatamente. O legendário. O pessoal hoje chama de mito, né? Mito. Mas escuta só. Fala um pouquinho. Canta um pedacinho dessa música que você fez em homenagem a maior jogadora do mundo, que é a Marta. Opa, essa música é um estômago. Será um estômago. Vocês vão ouvir. Canta um pedacinho. Quem foi que disse que mulher não joga bola? Futebol a mulher sabe jogar. Marta, ô Marta. Você tem o direito que quiser. Você acabou com o preconceito do futebol contra a mulher. Pô, bacana. Pô, Marta. Você tem o direito que quiser. Você acabou com o preconceito do futebol contra a mulher. Muito legal. E tem tudo a ver com o mundo que a gente está vivendo hoje, não é isso? Entendo. As mulheres estão querendo mais espaço. Meu amigo, eu não posso encerrar sem te agradecer e falar para você mandar uma mensagem para quem está visualizando a gente no Brasil e no mundo, né? Falando o que você quiser. Vamos lá. Eu sou um cara privilegiado pela natureza de ter um grande amigo como Gerson Cunha, um grande jornalista e repórter, e me der essa chance, essa oportunidade. Agradeço à humanidade, aos jovens do terceiro milênio e, se puder, pode ler a cultura nacional. De vez de desencanto, eu sou estudante de cultura nacional. Por isso é que meus anos de vida estão se prolongando. Eu estou com 85, vou para 86 e só a nossa mãe natureza, o racional superior, que vai dizer quanto tempo eu vou ficar aqui. Vai ficar muito tempo ainda com essa cabeça bacana, 85 anos, meu Deus do céu. Mostra ele lá, ó, ó, ó. Ele ficou até com ciúme, olha lá. Mostra ele lá. Volta para cá. Ó, querido, um grande abraço, a gente volta a qualquer momento aqui do aeroporto com o nosso Conexão com o Mundo. Tchau!